Esse mulato forte é do salgueiro, passear no tintureiro era o seu esporte, Já nasceu com sorte, e deste pirralho, vive a custa do baralho, nunca viu trabalho. E quando tira a samba, é novidade, quer no morro ou na cidade, ele sempre foi o bamba, As morenas do lugar, vivem a se lamentar, por saber que ele não quer, se apaixonar por mulher. O mulato é de fato, e sabe fazer frente a qualquer valente, mas não quer saber de vida, nem com mulher bonita. Sei que ele anda agora, aburrecido, porque vive perseguido, sempre a toda hora, Ele vai-se embora, para se livrar, do feitiço e do azar, das morenas de lá. Eu sei que o morro inteiro vai sentir, quando o mulato parte, dando adeus para o salgueiro, As morenas vão chorar, vão pedir para ele voltar, Ele então diz com desdém, quem tudo quer, nada tem.